Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa viagem, tudo certo vocês? Beleza, vocês já viram galera? Um rebocador, rebocador, esse aqui, manobrando a barcaça, tá lá, manobrando a barcaça, a barcaça aqui ó, essa aqui, encheu, completou, e agora vamos tirar essa daqui, meu caminhão tá lá pra descarregar, olha ele aqui ó, vamos descarregar e vamos trocar as barcaças, olha lá o rebocador lá ó, manobrando a barcaça, olha como que ela é alta, aquela parte preta, ali ó, no caso aqui tá pro fundo da água, completou, tá pra baixo aí, aquela ali tá vazia, o colega ali vazio, lá, barcaça vazia, barcaça carregada, um pôr do sol muito bonito, final de tarde hoje, domingo, dia 27 eu acho, 27 de julho, mais uma vez aqui no terminal da Bertolini, vai descarregar, o caminhão tá lá, o rebocador, o rapaz manobrando o rebocador ali, daqui a pouco ele vai ver se põe aqui, aqui ó, eu acredito que tá cheio né, olha aí o rebocador galera ó, aqui esses rebocadores levam essas barcaças pro Santarém, é imenso, aqui é os barcos dos manobristos aqui, que fica operando as balsas, as barcaças, os rebocadores, lá, é as barcaças vazia, e aqui, pode ver que tem uma diferença de altura, as barcaças carregadas, e lá tem mais dois rebocadores ó, ali galera, ali ó, aquela matinha ali, é uma ilha que tem no meio do rio, no rio Tapajós, e esse período já se forma uma praia lá já, daqui uns dias começam as festas, festival de praia, tal coisa, vamos voltar lá na barcaça, aqui de vez em quando aparece os botos cor-de-rosa aqui pessoal, é, período que eu trabalho aqui, que eu puxo pra cá, eu tive o prazer de ver os botos só uma vez, e tem mais de ano, ó, o cara tem que ser bruto aí no mundo viu, pra operar aquele bicho ali, aí, vou mostrar mais um pouco de perto, meu caminhão não vai descarregar mesmo agora, olha que bonito pessoal, aí uma família da região, passando por sua embarcação, 4 pessoas, 3 adultos e 1 criança, olha aqui, muito bacana viu, legal, olha a imensidão do rio, e eles lá, vou botar ali, ó, ele tá vindo aqui, tá madurando, ó, olha lá pessoal, vou mostrar ali, ó, lá, lá é a Cia Porte, tá vendo aquela barcaça, ela é uma barcaça, aquela poeira lá é o milho caindo dentro da barcaça, eles tão carregando milho lá, ó, aquela barcaça lá, e do lado de lá, é a Hidrovias, é outro terminal de descarga também, vamos filmar aqui o, o revocador, Bertolini, 18, Belém, Pará, eu acho que é isso que se lê ali no algarismo romano, 15, 16, 18, exatamente, Bertolini, 18, ó, eles manobrando lá, lá, tem dois funcionários da empresa, Bertolini, o revocador aqui, eles vão por do lado, tá, o, 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 o piloto, acho que é o piloto que fala, fica ali dentro, ó, olha lá, lá em cima lá, ó, olha a diferença de altura pessoal, essa daqui, está mais baixa, está mais baixa, está carregada, e aquela lá está vazia, olha o tamanho desse bicho, agora imagina vocês, como é transportar vários barcaços que vai um, uma presa a outra, rio acima, rio acima, rio abaixo, sentido Santarém, ó, muito bacana, viu, piloteiro de barcaça, bicho é bruto, viu, para manobrar esse bicho aqui, o cara é fera, ó, já vai colocar do lado ali, essa manobra eu nunca acompanhei pessoal, é a primeira vez também, então, eu não sei como eles vão fazer, o que que eles vão, qual é a manobra que eles vão fazer aqui, para tirar essa barcaça que está carregada e pôr aquela lá, mas eu acredito que eles vão desengatar aquele, aquele rebocador, engatar nessa aqui, para eles, colocar para juntar continuidade no descarregamento que está parado, a minha aqui descarregou, vai sair aqui agora, vamos dar uma, vamos dar uma presa aí aqui, para passar, quem é bruto é ele, viu, bruto no mundo, olha lá o pessoal lá, meu cargueiro lá, só no aguardo, para poder fazer o carregamento, já está no tombador, e aqui o piloteiro, encostou, encostou e, diminui a rotação do motor, vamos ver o que que eles vão fazer agora, qual é o próximo procedimento, pessoal, eu acho que eu estou entendendo o que que ele quer fazer ali, eu acho que ele vai, prender uma a outra, olha lá, soltando o cabo de aço, mas não deve ser, ah, isso mesmo, eles vão prender o cabo de aço ali, naquela dali, que está doado de lá, o rebocador, o rebocador aqui, deve, puxar esse que está carregado, e com a ajuda daquele cabo de aço, que eles estão esticando lá, que vai prender naquela outra, vai puxar, a vazia, para encostar aqui, você viu? olha só que interessante, já prendeu lá, e ali, acho que eles vão soltar ali, lá está o piloteiro, olha aí pessoal, já, 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 desengataram lá, de certa forma, a, a, o, gente, não sai agora, o rebocador, e, está lá, já está liberado, acho que ele vai, 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 engatar nessa aqui, olha, é bem assim mesmo, onde que eles vão fazer, estamos aqui no, Miritituba, de um lado do rio, do outro lado, as margens, do lado esquerdo, é Itaituba, e o Tapajós, operação aqui da, da Bertoline, tirando a barcaça carregada, e encostando a barcaça vazia, para dar continuidade, no descarregamento, do milho, vai encostando ali, esse bicho, como que não vira, a altura desse bicho aqui, interessante, como é esse barco, está encostando, está diminuído aqui, encostou, agora os meninos ali, vão prender, a barcaça, no rebocador, a barcaça, opa, opa, E aí pessoal, tudo engatado, o rebocador fazendo força e aos poucos ele vai tirando a barcaça carregada daqui para colocar uma outra barcaça. É uma operação que não é rápida, é um pouco demorada até pelo tamanho das barcaças até manobrar e aquela vai saindo bem devagar para poder encostar a outra. E agora essa barcaça aqui que está tirando, esse rebocador que está tirando, vai ser levada para ali, acredito eu, para juntar, colocar junto com aquelas lá. E aqui vai o rebocador, puxando a barcaça carregada. Ela é bem comprida Enquanto isso galera, olha, depois do sol maravilhoso, lá na frente, olha, é a balsa onde atravessa os veículos, os caminhões, os carros, de uma margem a outra. Aí pessoal, já está puxando a outra lá já, olha, essa ali está saindo, já estão puxando aquela outra lá, olha, para encostar e para dar continuidade no descarregamento. Aqui é a Bertolini CCXL, acho que sei lá que a gente não fixou, sem... O que é? Não sei. Encostou, está encostando, essa aqui já está fora, essa já está carregada, o destino dela vai ser o Santarém, para lá eles tirarem daí de dentro e embarcarem no navio para exportação. Ali tem uma... Tem uma numeração ali, um metro, dois metros, três metros e quatro metros. Acredito que vai ser quatro metros de altura ali, olha. Ali ela vai estar com cinquenta, sessenta centímetros para dentro da água. E ela vai descer mais três metros e quarenta, olha. Aí, olha. A guarinha ela está na mesma altura que ela carregava. Tem bastante caminhão, infelizmente ontem, na tarde de ontem, na BR-163 ali na proximidade do distrito de Caracol, aconteceu um acidente bem feio envolvendo seis caminhões por conta de um fogo que tacaram as margens da rodovia. E a fumaça atrapalhou a visibilidade do motorista e acabou polidindo seis veículos. Ó, eita! Balançou tudo aqui. Pronto. A barcaça aqui no lugar para começar o descarregamento. Se não, vou fazer a manobra de prender ela com os cabos de aço. A guarinha começa. E aquele ali, daqui a pouco, encosta junto a outro. E é isso aí, pessoal. Eu despeço de vocês aí desse vídeo com essa imagem. Uma obra divina de Deus. Beleza? Que Deus abençoe cada um de vocês. E queria agradecer também pelos três mil inscritos já que a gente já alcançou juntos aí. Graças a Deus. É... Obrigado aí pela força, pela... É... Pelo incentivo que vocês me dão. E se não fosse vocês, a gente não estaria gravando esses vídeos. Beleza? Olha que maravilha. Daqui a pouco... Daqui a pouco... Eu vejo meu caminhão já vai ser descarregado. Obrigado as máquinas ali. E é isso aí, pessoal. Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor, nosso Deus, possa realizar o desejo de coração de cada um. Muito obrigado mesmo, tá? Obrigado aí por acompanhar mais esse vídeo aí. Fique com Deus e os anjos. Deus abençoe cada um de vocês. Tudo de bom. Tchau, tchau.